Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. Hoje já é domingo, dia 26 de março. Bom, porque eu estou no domingo no ateliê, né? Na segunda e na terça-feira, amanhã e terça-feira, possivelmente a gente não vai trabalhar aqui no ateliê. A gente vai ajudar os meus pais a preparar verdura, que eles trabalham na roça. Então, a gente vai ajudar eles, e aí a gente está adiantando os pedidos ontem e hoje. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente fez tudo até agora. Olha só, pessoal, eu separei aqui os laços, que são de quase todos os pedidos. Já está tudo finalizadinho, só mesmo esperando para colar. E aí, aqui, ó, temos vários temas saindo. Tem a Arca de Noé, tem a da Barbie, tem do Mickey Realeza, o chapazinho vermelho, do Carros. E aí, tem kit novo também, que é o Mundo Bita Menina. E o do Superman Cut, esse daqui, ó. Vou montar agora as amostras e começar a colar os laços. Olha, aqui estão todas as Milky Pirâmide, que precisa colar laço. Tem marcha e urso também, ó. E aí, aqui, tem algumas outras caixas sem laço. Vou começar já a embalar essas caixas sem os laços e começar a colar os lacinhos. E aí, minha velhinha. E aí, temos outros kits aqui imprimindo também, ó. Tá saindo o Hulk, o Bosque Encantado, vai ter da Frozen também. Tem bastante coisa aqui pra imprimir ainda na impressora. Oi, gente. Agora já é de noite, já. Deixa eu olhar aqui, ó. Oito horas da noite. Já finalizamos bastante encomendos, ó. Tem bastante coisa ali embalada já. Eu vou começar a embalá-las agora dentro das caixas. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra já poder embalar. Então, tá saindo bastante tema, ó. Tem bastante coisa ainda pra fazer. Mas o que já tá pronto, que eu vou embalar, é esse kit aqui de 20 peças do Carros. Esse daqui de 25 peças da Arca de Noé. E esse de 40 peças da Barbie. Vou embalar esses três aqui agora. Depois eu volto pra mostrar o restante dos pedidos. Bom dia, meu povo. Já estamos no outro dia já. Ontem a gente foi dormir bem, bem tarde de madrugada. E aí, deixamos pra embalar os pedidos hoje, ó. Aqui tá o kit do Circo, de 16 peças. Do Hulk, de 32. Macho urso, de 20. Aí, aqui embaixo, um kit de 30 do Mundo Bita. De 20, do Superman Cut. De 16, se eu não me engano, do Mickey e Realeza. Esse daqui, da Frozen, é de 20 peças. Da Chapazinho Vermelho, é de 30. Aí, tem outro aqui, da Chapazinho Vermelho, de 30 também. E o do Bosque Encantado, é de 30, se eu não me engano. E aí, aqui, tem o da Nossa Senhora. E eu acho que é a só. Aí, eu vou começar a embalar aqui agora. Separei aqui os mimos e bora embalar. Oi, gente. Fala oi. Oi. Olha só, a gente terminou de embalar todas as encomendas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as caixas. Olha isso, pessoal. Esse é o maior envio que a gente tá fazendo, assim, de vez, né? Porque o máximo, acho que tinha sido 11 pedidos, se eu não me engano. Agora, são 15 envios no Correio, mais duas encomendas aqui, que serão entregues na cidade mesmo. A maioria é pra Minas Gerais. Então, tem de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tem de Alagoas também. Primeira vez que eu estou enviando pra Alagoas. E a gente vai levar agora lá no Correios. Oi, gente. Agora, já é de noite já, já é 6h40 da tarde, da noite, enfim. Hoje, na parte da manhã, vocês viram ali, né, que a gente finalizou aquelas encomendas. Foram 15 encomendas no Correios e duas entregas aqui na cidade. Uma era de adesivo, aquele adesivo de açaí que sempre sai. E o do batizado luxo era aqui na cidade também. Então, a gente fez as entregas depois do almoço. A gente não trabalhou aqui no ateliê, nós ajudamos os meus pais na roça a preparar verdura. E aí, agora de tardezinha, eu fiz uma amostra de uma caixa pra pendrive. Ficou a coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, pessoal. Um fotógrafo aqui da minha cidade entrou em contato comigo. Ele e a esposa dele, eles trabalham com fotografias, né. Aí, ele me enviou a logomarca dele, enviou aqui a frase e pediu se tinha como fazer uma caixa pra colocar o pendrive, né. Aí, ele me mandou lá uma inspiração que era mais ou menos parecida. Eles perguntaram se tinha como colocar, tipo, se desse pra amarrar um laço, né, e tudo mais. Aí, eu comprei um molde mais ou menos parecido, fiz as minhas alterações e adaptações e ficou assim. Aí, eu já tirei foto, já mandei pra eles, eles aprovaram. Olha, a princípio, a gente tinha feito assim, só com pendrive. Só que aí, eles tiveram a ideia de colocar uma balinha também. Essa bala aqui, ela é bem aleatória, tá. É bala de Páscoa mesmo, só pra mim ver como que ficaria. Mas, como eles trabalham com fotos, eles entregam as fotos no pendrive, né. Então, cabe certinho o pendrive, ele fica bem preso, tá vendo? E cabe uma balinha. Aí, a balinha, eles têm uma frase que eles estão fazendo a logomarca da frase, né. Que aí, vai ficar tudo parecido ali na mesma fonte, vai ficar, tipo, na mesma identidade visual. Então, eles estão fazendo a logomarcazinha da bala e vão me enviar pra fazer a balinha. Fica a coisa mais, mais linda, fiquei apaixonada. Vou amarrar aqui na frente pra vocês verem como que ele fica fechadinho com o laço. Olha só, gente, ele fica dessa forma, com o lacinho aqui na frente. E aí, aqui é a logomarcazinha. As cores da marca deles é bem clarinho assim mesmo. Ele parece branco, mas não é branco, tá. Ele é um... Um... Como que eu vou dizer? Ai, eu esqueci o nome. Um begezinho, bem, bem clarinho. Tá vendo? Coisa mais linda. Fiquei apaixonada. Vou esperar ele me enviar a logomarca da balinha. E é isso. Não sei se eu vou fazer mais coisa. Eu acho que hoje a noite eu vou focar mais nos laços das encomendas que tem pra sair essa semana. E dar uma descansada, que eu tô bem exausta. Cês viram, né, que o nosso final de semana, ele foi bem, bem, bem produtivo. Foi o máximo de encomendas, assim, que a gente conseguiu finalizar, né, tipo, pra um dia de postagem. Mas, trabalhamos em quatro pessoas. Começamos no sábado. Eu comecei a imprimir e cortar as caixas já durante o dia. E os meus pais e o Eliseu ajudaram na parte da noite. E aí, no domingo, ontem, a gente não trabalhou o dia todo. Mas, o Eliseu, a gente foi até de madrugada finalizando os kits. Então, foi bem cansativo, mas foi muito gratificante. Aí, os meus pais ajudaram, no caso, a finalizar todos esses pedidos. Em troca, a gente tá ajudando eles a preparar verdura durante o dia. Então, hoje, amanhã, a gente vai tá ali em função de trabalhar na roça mesmo. E eu, eu gosto, eu amo roça. Eu fui criada na roça. Então, desde pequena, eu já ajudava os meus pais a trabalhar na roça, capinar mesmo. E, só que aí, com o meu problema na coluna, né. Então, tipo assim, eu tive que sair da roça. Mas, de vez em quando, eu ainda ajudo. Ainda mais agora que eu saio do CLT, então, é mais tranquilo pra gente se organizar e poder ajudar eles. Então, é muito, muito, muito legal. E é isso, gente. Eu vou ver aqui os pedidos que vão sair essa semana. Dar uma organizada, terminar de atender os clientes. E eu vou descansar e dormir mais cedo. Porque amanhã tem um dia puxado pela frente, né. E é isso. Quando eu tiver mais novidades, eu venho mostrar pra vocês. Oi, gente. Voltei aqui. Agora é terça-feira. Já é 10 horas e 40 da noite. Finalizamos aqui dois pedidos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, gente. Essa encomenda aqui, ela é daqui da minha cidade mesmo. A cliente, ela pediu 10 caixas milk. 10 caixas canudo. Aí, ela pediu 20 sacolinhas. N. Ficou a coisa mais linda. E aí, ela pediu 20 cofrinhos também. Só que eu não tenho um cofrinho vermelho. Vocês lembram que acabou naquela encomenda ali do carro? Aí, eu pedi, né. Só que atrasou um pouquinho a entrega. Vai chegar na quinta ou sexta-feira. Aí, eu conversei com a cliente. Aí, ela, então, escolheu 10 cofrinhos azuis. Então, tem 5 azul royal e 5 azul mais clarinho. E aí, as outras 10 vão ser no vermelho. Aí, eu vou entregar as outras 10 na sexta-feira ou na segunda, quando os meus outros cofrinhos chegarem. E aí, eu fiz um pedido também da Shopee, do tema de Arca de Noé, de 20 peças. E é isso. Eu vou embalar esses dois pedidos agora. Acho que por hoje eu vou descansar. E amanhã, a gente vai na rua levar essas encomendas, fazer umas comprinhas. E aí, amanhã e quinta, eu faço as encomendas pra postar nas cestas, outras encomendas. Bom, gente, esse vídeo eu vou estar encerrando por aqui, que eu acho que já ficou bem grandinho pra subir ele no canal pra vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo!